Oi gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, e agora eu vou jogar esse jogo aqui e espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, bota o seu like e compartilha com alguém, tá bom? É isso, vamos lá. Eu não sei se esse jogo tem muitas regras, tipo, eu jogo ele como... Assim, eu jogo ele, gente... Peraí, como posso falar? Eu não entendo quase nada desse jogo, gente, mais ou menos assim. Mas assim, eu sei jogar, até que eu sei jogar. Eu não tô me chamando de boa, boa, né, gente? Eu tô, assim, falando que eu não conheço muito sobre esse jogo, tá? Mas eu achei ele bem legal. E não é a primeira vez que eu jogo ele, tá? É umas 50 vezes, eu acho. Peraí, é onde eu tô, né? Ai, bosta, deu merda, peraí, gente. Desculpa, desculpa. E aí, não vai não? Tá, foi. Foi. Vamos lá. Agora vai ser agora eu consigo. Se eu não conseguir, já era, gente. Ela vai usar o meu. Ai. Ai, aqui já é um pouco difícil pra mim. Ai, aqui é difícil. Pronto, morri, já era. Só se eu conseguir aqui por baixo. Não, mas acho que eu não vou conseguir, não. Meu Deus. Não tô nem me vendo. Tá, passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Tá, vou chegar lá. Ai, Deus. Porra, aí. De novo. Oi? Essa volta é isso. Eliminado. 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 Acho que eu fui, gente. Acho que eu não ganhei dessa vez. Eu vou tentar mais uma tentativa pra ver se eu consigo. Né? Vamos lá. Eu vou tentar mais uma tentativa, tá, gente? Vamos lá. Será que o que é que é pra sacar? Ai, eu tô toda atrapalhada. Tá, mas o que é que essa aqui será? Não consigo mexer nisso. Vamos lá. Jogar de novo. Se eu perder, se eu ganhar nessa vez... Se eu ganhar nessa rodada, eu vou mais uma vez. Se eu perder, já era, gente. Eu desisto. Vamos lá. Eu gosto na hora que é da fase da... Da fase da bola. É muito legal. Vamos lá. Ai, ai, ai. De novo essa bolsa. Tá. Tá. Tô, 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 tô. Ai, isso... Isso trava um pouco o celular, hein? Não sei porquê, mas... Olha aí, gente. Não tá dando. É, né? Triste. Acho que eu vou ter que... Pera, vou tentar mais uma vez. Se não der aqui, eu vou ter que parar a gravação aqui. E não vai dar. Talvez eu possa fazer outro vídeo, gente. Jogando outros tipos de jogo. Porque eu tenho certeza que você vai assistir esse vídeo e um gostoso desse jogo, né? Então eu vou jogar mais outros tipos de jogo. E espero que vocês gostem. Ah, vai eu. Ai, meu Deus. 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 Vai, Jasmine. Tu consegue. Vai. Vai. Vai, Yasmin, vai, Yasmin. Ai, meu Deus. Vai, 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 Petit. Esse moleque, às vezes, atrapalha. Ai, vou ser eliminada já já. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Esse é isso. Não estou conseguindo. Eu vou ser eliminada. rodada concluída saí aqui é, não ganhei, cadê? eu acho que eu não ganhei, pessoal então foi isso, gente o vídeo de hoje eu vou ver se vai dar tempo ainda eu vou ver se vai dar tempo ainda de postar mais vídeos sobre eu jogando outros jogos e se você gostar desse vídeo por favor, por favor de coração poste seu like que tá bom e é isso eu não fui tão boa, né? como eu falei pra vocês no início do vídeo que eu não entendo quase nada desse jogo é só pouquinha coisa então é isso tchau e beijos